do que já tem acumulado no açude Castanhão para essa data do mês de abril, nós estamos no dia 25. O ano 2022 está muito bom para o acúmulo das águas do açude Castanhão, estamos aí chegando na meta de 20% da sua capacidade total de armazenamento, é um percentual que chama atenção pelo acúmulo de águas até agora no dia 25 de abril. Esperamos que o mês de maio seja bem melhor do que o mês de abril e que ele possa alcançar 30% da sua capacidade de armazenamento na sua bacia. Já estamos com o terceiro dia que chove consequentemente, todos os dias vem chovendo e hoje tudo indica que vai ser mais uma tarde para o início de noite debaixo de chuva. O clima do Limoeiro do Norte, mais chuva hoje para banhar a nossa região jaguaribana, para que ele possa trazer um acúmulo bem maior na sua bacia do açude Castanhão. Essa região jaguaribana que nós vivemos aqui na região e somos contemplados com esse momento de que as chuvas vindo caindo aqui na região do baixo jaguaribe, contempla o açude Castanhão e nós temos um acúmulo bem maior de que já está até esse momento. Nas últimas 24 horas choveu em toda a região e o açude Castanhão teve um acúmulozinho. A chuva que caiu na sua bacia foi de 4 cm. As águas que foram chegando já deu um aumento no seu nível das águas. De ontem para hoje o açude Castanhão teve um acúmulo na sua bacia de 10 cm. Sabemos que 10 cm pela quantidade no olho é pouco, mas pelo tamanho da bacia do açude Castanhão é muita água que está chegando, graças a Deus. E o açude Castanhão já está com 19,60 cm no percentual total, já se aproximando de 20% da sua capacidade de armazenamento do percentual das suas águas. E também o açude Castanhão vem trazendo aí essa meta histórica, né? Ele teve um aumento através das águas que estão chegando, tanto das águas, das chuvas, quanto que vai recebendo também da transposição do Rio São Francisco. Hoje a capacidade de janeiro para agora dia 25 de março, ele já aumentou 9 metros de águas. Em toda a sua bacia subiu 9 metros na sua lama de águas. É muita água, viu? Então 9 metros mostra aí que chegou muita água nesse inverno de 2022. Notícia bacana, região jaguaribana fortalecida com as águas do açude Castanhão e vamos comemorar. Agradecemos a Deus por esse momento especial que nossa região do Baixo Jaguaribe recebe águas da transposição. Também agradecendo a Deus por todo esse momento que nós estamos vivenciando, que é um bom inverno para o ano 2022. Quero pedir a todos os amigos que seguem o nosso canal que possam deixar o seu comentário, dar um joinha, agradecer por vocês que estão nos seguindo, se compartilhando, se inscrevendo no canal e nos ajude a nós podermos passar essas informações mais adiante e agradecemos a Deus por todo esse momento. Tchau, tchau. E fica todos com Deus. Assim que nós vamos, mostrando, trazendo informações para que a gente possa fazer um trabalho melhor. Itamar Filmagem no YouTube, agradecendo a Deus por todo esse momento. Tchau, tchau. E fica todos com Deus.